Meus amigos, vamos continuar a nossa aula, né? Nós estamos falando de petição inicial e agora chegou o momento de falar um pouco sobre a emenda inicial. Nós falamos um pouco sobre a emenda inicial na última aula e agora vamos contextualizar as situações que a petição inicial pode ser indeferida, né? Antes de mais nada, meu nome é Charley Teixeira Chaves, né? Eu gostaria de apresentar o meu livro, né? Teoria Geral do Processo, né? Esse livro aqui, ele vai dar uma compreensão completa da teoria geral do processo, tanto do processo civil, do processo penal e do processo funcional. Esse é o livro aqui que vai atender o aluno também para concurso, né? Ele consegue ter todas as noções básicas da compreensão do processo e matéria do processo sempre cai em concurso, né? É extremamente importante esse livro. Continuando a nossa aula, vamos falar um pouco de petição inicial inepta, que na realidade é uma estrutura da petição inicial quando ela não é desenvolvida de forma adequada. Quando eu falo uma petição inicial inepta, eu estou falando do conteúdo da petição inicial. Esse conteúdo, quando ele está desorganizado, está problematizado, nós vamos falar que a petição inicial é inepta. Ou seja, é uma petição que não é apta. Por que ela não é apta? Porque ela tem os seus dizeres de forma desorganizada, mal estruturada. Em uma linguagem bem simples, é uma redação mal feita. É uma redação mal feita, né? Então, o legislador vai falar o seguinte, ou melhor, vai descrever esse seguinte no artigo 330. Considera, e vai ser caso de indeferimento da petição inicial, quando ela for inepta. E aí o próprio legislador vai descrever o que é uma petição inepta. No paráfro primeiro, ele vai falar o seguinte, considera-se inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir. Nós já falamos isso na aula, né? Pedido, nós temos pedido imediato e pedido imediato. Pedido, ele vai vincular a atividade juracional. Nós não temos um juiz justiceiro. Na realidade, não devemos nem ter isso, né? Na realidade, o juiz, ele decide conforme pedido. Ele não pode decidir nem extra, nem ultra, nem citra petita. Ou seja, ele não pode fugir do pedido. Então, se a petição inicial faltar o pedido, e lembrando para uma analogia com a redação, o pedido é a conclusão. E essa conclusão, ela tem que ser clara. Você tem que falar o que você quer do estado do juiz. O pedido imediato, que nós já falamos. O pedido imediato se desdobra em pedido condenatório, se desdobra em pedido constitutivo, se desdobra em pedido declaratório, se desdobra em pedido mandamental ou lato senso. Então, você tem que pedir o que você quer do estado do juiz. Se você pedir errado, o juiz vai te dar de forma errada. Não cabe ao juiz ficar implementando ou corrigindo o pedido mal elaborado. Então, o pedido imediato é a providência jurisdicional desejada pelo estado do juiz. E o pedido imediato, que é o bem da vida. É o que você quer do estado. Eu quero que seja condenado. Mas condenado a quanto? O que? A valor x. Então, aí é o pedido imediato sem o i. Mediato sem o i. É o bem jurídico almejado. Se faltar o pedido, a petição inicial é inepta. Falta a conclusão. E veja bem, gente. Como que alguns advogados erram o pedido. Eles fazem toda uma petição elaborada e na hora que pedir não conseguem sintetizar o que eles desejam, o que almejam. Ou seja, não conseguem resumir a pretensão almejada pelo estado, para o estado de juízo poder analisar ou não. Então, a petição inicial é inepta. Outra forma da petição inicial também ser inepta é quando faltar a causa de pedir. Professor Charlie, o que é causa de pedir? A causa de pedir nada mais é do que causa de pedir remota. Remota é o que, senhores? Senhores, senhoras, remota os fatos. A causa de pedir próxima é o que? Os argumentos jurídicos. Eu gosto de falar remota, fatos, próxima, lei. Ou seja, a petição inicial, ela tem que trazer o fato, tem que narrar a estrutura do fato, bem como também, depois de narrar o fato, articular o que? A base do direito. Vocês lembram daquelas expressões, daqueles dois adagios em que nós falamos? Dabit biuri mi facto, iuria novati acuria. O juiz conhece do direito, me dê os fatos que eu te darei o direito. Então, isso é muito importante, porque aí nós temos uma estrutura do corpo da petição, que é o fato, bem como a sua interpretação do fato, a base legal que você almeja. Se faltar qualquer coisa da causa de pedir, o fato, ou causa de pedir próxima, a petição inicial será o quê? Inepta. Se o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico. A ideia é que todo pedido tem que ser certo e determinado. E isso é uma base do pedido. Você não pode ficar pedindo uma coisa incerta para o jogador, senão o juiz vai ter que proferir uma decisão incerta. Para isso, o legislador não aceita pedido indeterminado, a não ser nas causas que tem pedido genérico. Nós, só para lembrar, que nós já falamos de pedido genérico, que é uma exceção, é, primeira hipótese, pedido genérico, eu tenho o quê? Inventário. Muitas das vezes eu não sei todo o patrimônio do decújo. Por exemplo, o pai de determinada pessoa faleceu, tudo bem. Ao falecer, os herdeiros não sabem toda a extensão do patrimônio, daí o pedido é indeterminado momentaneamente, provisório, porque o pedido vai ser genérico. O quê? O próprio inventário vai ser capaz de determinar, descrever quais são os bens que o decújo deixou, que a pessoa falecida deixou. Então, por isso que é permitido um pedido genérico nessa hipótese. Outra hipótese é justamente a extensão do dano. Eu tenho situações onde, por exemplo, imagina aí a seguinte hipótese. O fulano de tal sofreu um acidente de trânsito e caiu e machucou as pernas. Inicialmente, os custos que o juiz condenou são os custos no valor X. Porém, houve a necessidade de outros tratamentos. E o valor vai sendo ampliado conforme a necessidade de gasto decorrente da obrigação do acidente ocasionado por determinada pessoa. Ora, não tem como eu determinar imediatamente quais são os seus custos financeiros do hospital. Por quê? Isso é uma situação que não tem jeito. Então, o pedido vai ser genérico. Nessa situação, vai ser genérico por quê? Porque a própria realidade, ela determina que seja um pedido genérico. Eu não sei quanto que eu vou gastar. Eu estou gastando tantos valores. A cada dia tem uma cirurgia diferente para recompor, sei lá, a questão da perna, alguma coisa nesse sentido. Então, o pedido nesse sentido vai ser genérico. Então, também é uma exceção. Então, se o pedido for indeterminado, o juiz pode indeferir a petição inicial, que vai ser inepta, salvo nas situações que é permitido o pedido genérico. Outra hipótese, da narração dos fatos, não decorre logicamente da conclusão. Olha como é que é o raciocínio, né? Se eu narro um fato, o que é a narrativa do fato? Causa de pedir? Remota. Causa de pedir, remota. É os fatos. Não decorre logicamente da conclusão. E o pedido é a conclusão. Olha só como é que é uma estrutura de uma redação. Se eu narro alguma coisa no desenvolvimento e concluo de forma diferente, gerando uma incompatibilidade, a redação, ela está o quê? Ela está... Ela não se conclui, né? Ela está o quê? Tendo uma contradição entre a narrativa e a conclusão. Da mesma forma, eu tenho a emenda. Eu tenho a situação da petição inicial. A petição inicial, ela não pode trazer um fato e eu trazer um fato concluindo e quando eu penso que ele vai chegar a um patamar, ele vai desvocir e na conclusão e no pedido pede algo totalmente antagônico, algo que foi narrado. Eu narro um fato de uma situação de cobrança que alguém está me devendo. Chego lá, eu peço alguma coisa totalmente ao contrário. A pessoa não faça mais uma construção no telhado. Não tem nada de telhado na narrativa dos fatos. Eu pedi uma coisa que não foi consubstanciada, não foi construída. A petição inicial, ela faz parte de uma estrutura lógica, de um raciocínio lógico. A questão não é nem uma questão jurídica, é uma questão de bom senso. Se eu estou falando disso, eu vou concluir sobre isso e não sobre coisas diversas do que não está, que não consta na narrativa dos fatos, ou melhor, na causa de pedir remota. Então, a petição inicial também será inepta. Também será inepta quando ela tiver pedidos incompatíveis entre si. Olha, a incompatibilidade dos pedidos. Eu estou narrando os fatos. Reconhecimento de paternidade. Exemplo, reconhecimento de paternidade e fixação de alimentos. E chega lá no pedido, há um pedido de pagamento de uma dívida. O que isso tem a ver com a questão do reconhecimento do direito de família? Com o reconhecimento de paternidade, com direitos de alimentos. Uma dívida não tem nada a ver. São pedidos totalmente incompatíveis. Ah, mas é contra a mesma pessoa, vou aproveitar o bojo e vou cobrar tudo. Vou cobrar o reconhecimento de paternidade, vou cobrar os alimentos. Até então são pedidos compatíveis esses dois. Vou cobrar uma dívida, que não tem nada a ver com direito de família. Dívida é direitos obrigacionais. Isso seria um pedido totalmente incompatível entre si. A petição inicial deve ser o quê? Declarada inepta. A inepta gera o quê? Extinção do processo sem resolução do mérito. E a expressão é sem. Por que sem, professor? Sem, porque você pode, após corrigir a petição, ingressar novamente com a nova ação. Ingressar novamente com a nova ação. Continuando sobre o indeferimento inicial. E veja bem. A petição, ela indeferida, o que acontece? Cabe recurso? Cabe. Nesse recurso, o recurso é de apelação. Se o juiz indeferir a petição porque ela é inepta, cabe um recurso. Esse recurso será denominado de apelação. Esse recurso de apelação permite um juízo de retratação. O que é juízo de retratação? O que é juízo de retratação? A possibilidade do juízo voltar atrás. A possibilidade do juízo voltar atrás. Então ele tem o prazo de cinco dias para voltar atrás. Caso não volte atrás, você vai recorrer através do recurso de apelação e o tribunal vai analisar. Caso você não recorra, o processo será extinto sem resolução do mérito. E aí o artigo 485 vai estabelecer que o juiz não resolverá o mérito. Quando indeferir a petição inicial. Quando indeferir a petição inicial. Se indeferir a petição inicial, não resolve o mérito. Professor, não estou entendendo. Se o juiz extingue o processo, vai indeferir sem resolução do mérito. Eu posso ingressar novamente? Posso. Por quê? Só faço coisa julgada apenas formal. Só faço coisa julgada apenas formal. Não entendi. Se faço coisa julgada formal, então eu não posso novamente ingressar. Não. Tem uma diferença. Eu tenho coisa julgada formal que se dá nas hipóteses de extinção do processo quando não resolve o mérito. E tem coisa julgada material. Aí sim, material que resolve o mérito. A coisa julgada material impede inovação. Impede inovação. Já a coisa julgada formal, ela só impede nesse processo. Mas não impede em outro processo. Porque coisa julgada formal está nas hipóteses quando o juiz não resolve o mérito. Aí eu posso ingressar com nova ação. Eu só não posso discutir mais no mesmo processo. Já coisa julgada material, coisa julgada material, o juiz resolve o mérito. E impede qualquer outra ação. Impede a discussão nesse processo e em qualquer outra ação. Então, essa é a decisão que deve ser feita. Coisa julgada formal e coisa julgada o quê? Material. Então, nós estamos falando da coisa julgada formal. Se a petição inicial for indeferida, não existir recurso, o que acontece? Extingue o processo sem resolução do mérito. E aí, nós temos a possibilidade de manejar nova ação. Essas são as hipóteses de inferimento da petição inéptica, da inicial, como o que está no artigo 330. A petição inicial, ela pode ser indeferida quando ela for inéptica. Quando a parte for manifestamente ilegítima, ou seja, a parte não é aquela que deveria estar no processo. O autor que está pedindo direito não pertence direito. Ele está pedindo direito alheio, direito de outrem. Então, ele não pode. Ele não é titular do direito. Ele não foi a pessoa que foi lesionada ou a pessoa que tem interesse financeiro de cobrar aquelas dívidas, por exemplo. Então, se ela for parte ilegítima, a petição inicial será indeferida. O autor carecer de interesse processual. O interesse processual, ele se desdobra em um binômio necessidade e adequabilidade. O interesse processual se desdobra em um binômio necessidade e adequabilidade. Professor, o que é isso, necessidade e adequabilidade? A necessidade de buscar a tutela jurisdicional, a LIDE. O que é LIDE? LIDE é uma expressão jurídica. LIDE é uma expressão jurídica que representa pretensão qualificada pela resistência das partes. Se tiver essa pretensão, essa resistência entre as partes, então há interesse. Se não existir resistência, o autor pode usar do processo para virar um mecanismo de amesquinhamento contra outra pessoa. Ah, eu vou processar. As pessoas acham que processo é mecanismo de tortura. Nossa, eu vou te processar. É como se eu estivesse ofendendo as pessoas. Não, o processo não serve para isso. É um mecanismo democrático para construir uma decisão. E ela pode reconhecer quando também não tem interesse jurídico, não tem interesse processual, porque não há necessidade da demanda. E a adequabilidade está na modalidade jurídica. Ela está ligada em qual é o instrumento adequado para sanar esse tipo de lesão. Aí vai depender das ações. É ação de cobrança, ação de reconhecimento de paternidade, ação de obrigação de fazer ou não fazer. Tem que ser adequado para sanar. Se não for adequado, também há falta de interesse processual. O processo é extinto sem resolução do mérito. Quando não atendidas a prescrição do artigo 106 e 321. A prescrição do artigo 106 está ligada quando o advogado em causa própria, veja bem, o advogado em causa própria é obrigado a ter o número da inscrição da OAB, bem como o endereço. Se ele não fornecer o endereço em um prazo de cinco dias, a petição inicial será indeferida. Por quê? Ele está defendendo em causa própria e ele não fornece o seu próprio endereço, então vai ter uma dificuldade de comunicação. E é essa a hipótese do artigo 106. Então a petição inicial será indeferida justamente quando o advogado, veja bem, o advogado tem, o advogado tem, é defendendo em causa em nome próprio, né, é defendendo em causa em nome próprio e não apresenta o seu endereço. E ele é intimado no prazo de cinco dias, não sendo. Então a petição inicial será o quê? Indeferida. Também considera inéfica a petição inicial, como nós já falamos, faltar o pedido, a causa de pedir, né, faltar o pedido for indeterminado, salvo aquelas situações que a lei permite pedir de genérico, nós já também explicamos em aula anterior, da narração dos fatos, então decorre logicamente a conclusão, quando contiver pedidos incompatíveis entre si, ok? Isso tudo vai provocar o indeferimento da petição inicial. E esse indeferimento da petição inicial, lembrando, cabe recurso, recurso de apelação, nesse recurso de apelação possibilita um juízo de retratação. O que é isso? Aquele juízo que indeferiu a petição inicial, ele pode voltar atrás no prazo de cinco dias. Se ele não voltar atrás, ele vai processar o recurso e encaminhar ao tribunal respectivo. E aí a matéria será analisada no tribunal. Se você não recorrer, não interpor a apelação no prazo de 15 dias, lembrando que os prazos no processo civil, de acordo com o processo civil de 2015, os prazos são dias úteis, né? Isso é importante colocar. É importante isso, né? E aí o que acontece? Passado isso, passada a questão do prazo, nós vamos ter a coisa julgada formal. Eu posso reingressar com um novo processo. Um novo processo.